Fala, galerinha de álgebra! Eu sou o Alexandre e essa é a nossa aula 25. Nós iremos falar sobre sistemas lineares. Essa é uma aula introdutória, a gente vai falar apenas o conceito inicial de sistemas lineares. Vamos aprender a manipular esses sistemas lineares. Então, sem mais, vamos lá! Então, gente, uma equação linear é uma equação do tipo a1x1 mais a2x2 mais a nxn. A gente sabe muito bem que isso aqui é como se fosse o etc da matemática igual a b, tá bom? Sendo que a1, a2, an e b são constantes conhecidas. Como assim, Alexandre? Vai ter uma equação, isso aqui é uma equação, uma equação linear. Essa equação vai ter um número aqui, pode ter um número, se não tiver nenhum número é porque é 1. e aqui, correspondente, isso aqui também vai ser um número qualquer. E a gente vai ter que encontrar, quando a gente fala assim, qual é a solução desse sistema? É a gente encontrar o x1, o x2, o xn, tá bom? x3, que seria o x3, o x4, o x5. Então, quando a gente busca uma solução de uma equação linear, a gente busca exatamente o valor de x1, o valor de x2 e o valor de x3, x4, etc. Tá bom? Mas, Alexandre, e o que é sistemas lineares? Sistemas lineares é quando tem mais de uma equação. Então, tem uma equação, é uma equação linear. Tem duas equações dessas aqui, é um sistema linear. Então, a gente pode manipular, ao invés de manipular uma equação e depois manipular outra equação, a gente pode manipular as duas ao mesmo tempo, tá bom? Porque o x1 dessa equação aqui é o mesmo x1 da equação que está embaixo. Ou melhor, o resultado desse sistema aqui, a resposta, seria x1 igual a 3, por exemplo. Ele seria exatamente para aqui e para aqui. Olha, não entendi. Vamos entender, espera aí que vamos entender. Só estou antecipando onde a gente vai chegar. Então, gente, uma solução da equação linear é um conjunto de valores das variáveis. Quais são as variáveis? x1, não é isso? x2, xn, né? Isso aqui, xn, vale qualquer valor, x3, x4, x5. A gente chama S1, S2, isso aqui tem caráter apenas para dizer que isso aqui é um número, isso aqui é outro número, isso aqui é outro número, tá bom? Essa solução aqui, a primeira solução, a segunda solução, né? Ela tem propriedade de satisfazer a equação, tá certo? A gente vai focar nisso mais para frente. Então, gente, uma dica aqui, o sistema linear é um conjunto de equações lineares, eu já falei isso. E a outra dica é chamada de sistema linear pela simplicidade de não haver potência, raiz e produto das variáveis. Então, é um sistemazinho linear, é fácil, não é difícil, que não tem potência, não tem raiz, então, por isso é chamado de linear, certo? Isso aqui são apenas caráteres conceituais, eu não vou me aprofundar muito nisso, tá bom? Vamos aprofundar uma prática. Então, aqui, um exemplo aqui, x₁ igual a 1 e x₂ igual a menos 3 é uma solução da equação linear 5x₁ menos 2x₂ igual a 11. Então, aqui nós temos uma equação linear apenas, tá vendo? Uma equação linear. Então, como que eu vou saber se realmente é uma solução? É só substituir, só substituir? Nesse caso, sim, tá perguntando se x₁ igual a 1 e x₂ igual a menos 3, se esses dois valores aqui são uma solução. Será que é? Só substituir. 5 vezes, quem é x₁ aqui? É 1. 5 vezes 1 menos 2 vezes x₂. Quem é x₂ aqui? x₂ é menos 3. Então, eu substituo por menos 3. Isso aqui é igual a 11? Se for, é porque realmente é uma solução. Então, 5 vezes 1, 5, menos 2 vezes menos 3, né? Então, vai ficar 5 mais, 2 vezes 3, 6, 6. 5 mais 6 dá quanto? Dá 11. Então, 11 é igual a 11? 11 é igual a 11. Isso aqui é realmente uma solução. Mas, Alexandre, será que existe só uma solução para uma equação linear? Pois bem, é o que nós iremos aprender nas próximas aulas, que existem sistemas lineares com uma única solução, existe sistemas lineares com várias soluções e existem sistemas lineares com nenhuma solução. Então, aqui nós temos essa equação linear, ela tem essa solução que x é igual a 1, x₁ é igual a 1 e x₂ é igual a menos 3. E note também que x₁ valendo 3 e x₂ valendo 2 também é uma solução da equação linear. Será? Vamos substituir. Então, aqui é 5x₁, 5, x₁ é quem? x₁ é 3 aqui nesse caso, vezes 3, né? Menos, é isso? Menos 2 vezes quem? 2 vezes x₂, x₂ aqui no caso é 2. Show! Igual a 11. 5 vezes 3 vai dar 15. Menos 2 vezes 2, 4. Igual a 11. Então, aqui, 15 menos 4 é 11, 11 é igual a 11. Então, realmente, isso aqui satisfaz essa equação. Então, é uma solução, está vendo? Essa equação aqui tem duas soluções, né? Tem uma solução que é o x₁ igual a 1 e x₂ igual a menos 3 e tem uma solução que é o x₁ igual a 3 e x₂ igual a 2. Será que tem mais, Alexandre? Pode ser que sim, pode ser que não, mas não iremos tentar nesse detalhe. Então, duas soluções nós descobrimos. Então, vamos para a próxima. Então, gente, dizer que temos uma solução é descobrir valores possíveis para variáveis de forma que satisfaça cada uma das suas equações lineares. Então, aqui, um exemplo. Aqui, nós temos um sistema linear. Por que sistema linear? Porque eu tenho uma equação e tenho outra equação. Eu tenho duas equações. Então, duas equações é um sistema linear, não é isso? O sistema linear é quando é mais de uma equação. Quando eu falei aqui que x₁ igual a 5 e x₂ igual a menos 2, e é uma solução do sistema linear, eu estou dizendo que esse 5x₁ aqui, x₁ igual a 5 e x₂ igual a menos 2, satisfaz não apenas a primeira, mas a segunda também. Tem que satisfazer as duas equações. Tem que satisfazer o sistema linear todo. Está bom, gente? Então, será que é verdade? Vamos ver aqui, vamos conferir. que está afirmando que x₁ igual a 5 e x₂ igual a menos 2 é a solução do sistema linear, desse sistemazinho aqui que nós temos. x₁ igual a 5. Aqui, é como se tivesse 1. Quando não tem nada, quando não tem x₁, é porque é zero. Mas quando tem x₁, é porque tem um 1 aqui na frente. Então, vai ser 1 vezes quem? Vezes 5. 1 vezes 5, que é o x₁. E 2 vezes quem? x₂. Quem é x₂? Menos 2. Aqui, menos 2. Está bom? Então, 1 vezes 5 é 5. Mas, no caso aqui vai dar menos. Desculpa aqui, gente. Aqui vai dar menos. Vou até botar menos aqui, porque mais com menos na multiplicação. Sinais diferentes na multiplicação da negativa. 2 vezes 2, 4. Então, vai ficar 5 menos 4, que vai dar 1. 1 é igual a 1? O que é igual a 1? 1 é igual a 1? 1 é igual a 1. Então, é uma solução. Isso aqui é uma solução dessa primeira equação. Está bom? Vamos ver se é para a segunda equação. 3 vezes x₁. Quem é x₁? 5. 3 vezes 5. Menos 5. Menos 5. Vezes x₂. Quem é x₂? Menos 2. Menos 2. Então, aqui, 3 vezes 5 é 15. Na multiplicação, sinais iguais é positivo. A gente transforma em positivo. 5 vezes 2 é 10. Nós temos aqui que é igual a 25. Agora, eu te falo. 15 mais 10 dá 25? É. Então, realmente, satisfaz a segunda equação. Então, isso aqui é um conjunto solução do sistema linear. Está bom? Do sistema linear. Geralmente, quando a gente encontra, gente, vai fazer manipulação com esse sistema linear, a gente vai encontrar a solução do sistema mesmo. Está bom? Não se preocupe. Será que vai solucionar o primeiro? Será que vai selecionar a segunda equação? Não, não. Quando a gente encontra uma solução do sistema, a gente vai aprender a manipular, a gente encontra de todo mundo. Fica despreocupado quanto a isso. Então, gente, manipulando o sistema linear. Agora, é mão na massa. O método de eliminação. O método de eliminação é o método que substituímos o sistema inicial por outro que tem exatamente as mesmas soluções que o sistema original. Essas operações que usamos são chamadas de operações alimentares. Alexandre, eu não entendi nada. Olha só, eu tenho um sistema linear aqui, um sistema linear aqui, com duas equações. Eu vou manipular esse sistema, vou manipular esse sistema pelo método de eliminação e vou transformar ele em outro sistema, que é um sistema mais curtinho. Vamos dizer assim, um sistema curtinho aqui. Esse aqui é um sistema grandão, esse aqui é um sistema curtinho. Está vendo? Um exemplo. Então, esse sistema aqui, ele tem a mesma solução desse sistema aqui. Quando a gente manipula, a gente vai eliminando as variáveis de forma que vai encontrar uma variável apenas. Eu vou explicar isso direitinho. Mas, de qualquer forma, de antemão, eu vou transformar um sistema linear em outro sistema linear pelo método de eliminação. Correto? Esse sistema linear que eu vou transformar, ele vai ficar mais curtinho. Porém, a solução desse é igual a esse. Ainda posso mais, ainda posso manipular ele outra vez para fazer ele ficar mais curtinho ainda. Está bom? E a solução desse aqui vai ser igual a dessa aqui, que vai ser igual a dessa aqui. Usando operações alimentares. Então, o método de eliminação é usando as operações alimentares. Alexandre, quais as operações alimentares? Então, gente, a troca de ordem das equações do sistema, então, eu tenho a primeira equação e tenho a segunda equação. Isso aqui é a primeira, isso aqui é a segunda. Eu posso trocar a ordem dela? Jogar a segunda para cima e a primeira para baixo? Pode, claro que pode. Está dizendo aqui, troca de ordem. Você pode botar a segunda para cima e a primeira para baixo, mudar a ordem dela, sem problema. Multiplicação de uma equação por um escolar diferente de zero. Obviamente, se qualquer número que você multiplica por zero, você vai transformar ele em zero, que zero vezes qualquer coisa dá zero. Então, a gente pode multiplicar uma linha à toa, uma equação toda, uma equação toda por um número para manipular com outro, com uma outra equação. Não entendi, Alexandre. A gente vai entender que a gente vai fazer muito isso. E a adição de uma equação a múltiplos de outra equação. Eu posso manipular uma equação com a outra. A gente vai aprender isso direitinho no próximo slide. Então, aqui é um exemplo. Considera o sistema linear. Eu vou explicar de forma mais fácil possível. Vendo o sistema linear aqui, eu sei que ele tem duas equações. Eu tenho a primeira equação aqui e uma segunda equação. Eu vou chamar essa equação de linhas. Então, isso aqui é o quê? É a linha 1 ou L1. Então, para simplificar ainda mais, eu vou batizar sempre de L1, L2. Então, quando eu falar L1, L2, é só o nome que a gente deu para a linha. Que a primeira linha vai chamar linha 1. E a segunda linha, linha 2. Eu tenho aqui o sistema linear aqui. Essa parte aqui, que são as partes onde tem as variáveis do PCB, x1, x2, x1 e x2, são a parte que eu vou focar para manipular. Sendo que a manipulação vai ter que ser feita com todos da linha. Não entendi, Alexandre. Eu vou explicar. Quando a gente vê essa matriz aqui, como se fosse uma matriz, esse sistema linear aqui, a gente percebe que aqui existe uma diagonal. Essa diagonal aqui, sempre vai ter uma diagonal. Sempre aqui vai ser, se tivesse mais um aqui, sempre vai ser uma matriz quadrada. Essa matriz que está do lado de cá, sempre vai ser uma matriz quadrada. Sempre vai ser uma quadrada. Geralmente vai ser 2 por 2, duas linhas, duas colunas. vai ser 3 por 3, justamente para ter essa diagonal para a gente manipular. Então, de antemão, eu já digo a vocês, aqui tem uma diagonal, está vendo? Aqui tem uma diagonal, porque é 2 por 2, duas linhas, duas colunas. Eu pego a ponta de cá, com a ponta de cá. A gente aprendeu isso nas aulas anteriores. Se você não viu, corre lá para ver. Então, o primeiro passo que a gente faz, sempre, mas sempre, é pegar esse primeiro elemento aqui, o x1. O x1, ele tem que ser 1. Aqui tem que estar 1 aqui, exatamente. Não pode ter 2x1, não pode ter 3x1, não pode ter 4x1, tem que ser nem menos, não pode, tem que ser 1. Tem que ser 1. Ou seja, tem que ser x1 sozinho. Se não for, a gente troca para que ele seja, ou manipula para que ele seja. Mas aqui já está x1, não vou focar nisso. Então, de antemão, o primeiro, o primeiro do primeiro, o primeiro elemento da primeira linha, vai ser chamado de pivô. Então, esse vai ser o pivô. Alexandre, o que é pivô? É como se fosse o elemento mais importante, ele é o primeiro dos primeiros. Está certo? E ele é o primeiro da diagonal também. O pivô sempre vai ser na diagonal. Como assim? Eu estou dizendo que, depois que manipular isso aqui, eu vou pular para isso aqui. Só que aqui não vai ter mais nada embaixo. Então, não tem problema. Por que você falou alguma coisa embaixo? Porque, olha só, quando eu pego o pivô, automaticamente, eu tenho que zerar o que está embaixo dele. Depois que eu zerar esse 2 aqui, eu vou pegar esse 2 como pivô. Vou zerar o que tem embaixo dele. Não tem nada embaixo, então eu paro. Ah, entendi. Então, você vai pegar o primeiro elemento sempre e vai chamar de pivô. E tudo que for embaixo dele, você vai transformar em zero. Exatamente. Vou transformar em zero. E como se transforma em zero, Alexandre? Então, é isso que eu vou explicar a você. Eu posso manipular uma linha com a outra. Certo? Esse 2 aqui, o 2x1, eu posso dizer para vocês o seguinte. 2x1, como é que eu transformo ele em zero? 2x1. Como é que eu transformo ele em zero? Multiplico por zero. Mas eu não posso multiplicar por zero, porque se eu multiplicar por zero aqui, eu vou ter que multiplicar por zero aqui e por zero aqui. Vai zerar tudo. É, vai ficar difícil. Então, subtrai para o 2x1. Oh, interessante. Então, sempre, sempre, você vai subtrair ele por ele mesmo. Certo? Sempre. Porém, você não pode sair subtraindo ele para o 2x1, porque como você vai subtrair esse 2x2 aqui para o 2x1? Então, sempre vai ser dessa forma. Você vai subtrair ele por duas vezes o de cima. Por isso que o de cima tem necessidade de ser 1. Entendeu? Então, não entendi, Alexandre. É simples. Escolher o pivô, você vai ter que zerar tudo que está embaixo dele. No caso aqui, esse 2x1. Como é que você zera ele? Vou adiantar aqui. Você vai zerar ele, pegando ele. Então, eu pego ele. Vou pegar ele aqui. Sempre dessa forma, gente. Isso aqui é um algoritmo que tem que seguir. linha 2. Por quê? Porque o 2x1 está na linha 2. Eu preciso zerar ele. Recebe, setinha recebendo, linha 2. Sempre. Sempre dessa forma. Antes de qualquer coisa, você bota linha 2, recebe linha 2, porque essa linha que você vai manipular. Ah, mas eu vou manipular linha 3. Então, linha 3 recebe linha 3. Tá bom? Linha 2 recebe linha 2. Agora, como é que eu faço o que eu falei antes? Como é que eu faço? Subtraindo ele por 2, 2 vezes x1. É o método transformado em zero. E como é que eu faço? Eu posso subtrair ele duas vezes a linha 1. É assim que se manipula. Porque assim, eu não vou ter problema. Eu vou transformar esse sistema em um sistema totalmente equivalente que eu vou conseguir encontrar a solução. Então, a solução desse sistema que eu vou conseguir vai ser a mesma solução desse sistema aqui. Então, é assim que a gente manipula. Então, a gente pega o primeiro elemento, tudo que tiver embaixo dele a gente vai zerar. Qual é o que tem embaixo dele? É a linha 2. É o 2x1. E de que forma eu posso zerar o 2x1? Eu posso zerar o 2x1 pegando a linha 2 e menos, menos, linha 2, menos, duas vezes a linha 1. 2x1, que é a linha 2, menos 2x1, dá quanto? Dá zero. Então, é assim que se zera. Então, gente, aqui, linha 2 recebe linha 2 menos 2x1, sempre dessa maneira. Sempre. Então, por quê? Porque eu peguei o pivô, eu tenho que zerar tudo que está embaixo. Então, essa manipulação, linha 2, menos 2x1, vai justamente zerar o que está aqui embaixo. Vamos ver? Então, vamos manipular. Então, o primeiro passo, fazer um novo sisteminha. Então, abrir as chaves. Então, o que eu faço? Eu mexi na linha 1? Não. Você multiplicou aqui. Não, eu multipliquei aqui, mas quem vai receber é a linha 2. Isso aqui é só para multiplicar. Não vou mexer na linha 1. Então, por isso que eu falei, bota sempre dessa forma, linha 2 recebe linha 2, porque quem vai mudar aqui é a linha 2. Se eu botasse linha 1, recebe alguma coisa. Aí, tudo bem. Mas quem vai receber aqui vai ser linha 2. Então, a linha 1, eu repito. A linha 1, eu repito. Então, a linha 1 aqui é x1 mais 3x2 igual a 5. Repetir o que está aqui em cima. Está bom? Só vai mudar quem for receber. Vamos lá. Linha 2 vai mudar? Claro que vai. Linha 2 que está recebendo. Então, vamos fazer devagarinho. Vamos lá. Linha 2 recebe linha 2 menos 2 vezes a linha 1. Linha 2 aqui é quem? É 2x1. 2x1. Menos 2 vezes a linha 1. Menos 2 vezes linha 1. Dá quanto? Dá menos 2x1. É isso? Gente, eu quero chamar a atenção aqui. Às vezes, as pessoas têm dúvida. Alexandre, eu multiplico primeiro o 2 vezes a linha 1 e depois boto o sinal? Ou eu multiplico como se fosse menos 2 vezes linha 1? Gente, quando eu faço provas, eu geralmente multiplico menos 2 vezes a linha 1 já para mudar o sinal para não ter problema, para não ter dúvida. Agora, se você achar melhor multiplicar o 2 vezes a linha 1, no caso, 2 vezes aqui a linha 1 vai ser 2 vezes x1, depois vai ser 2 vezes 3x2 que vai me dar 2 vezes 3, vai dar 6x2, você que sabe. Depois você bota o sinal. e eu prefiro fazer direto, multiplicar por menos 2. Ao invés de multiplicar por 2 e depois botar o sinal, vai dar a mesma coisa. Eu prefiro multiplicar direto por menos 2, porque se mudar o sinal, eu já faço uma soma ou uma subtração. Mas vai dar a mesma coisa. Então, gente, aqui, menos 2 vezes x1, cada um com seu cada um, lembrando de deixar bem claro. Menos 2x1 menos 2x1 vai me dar zero. Show. Zerei o meu objetivo. Acabou? Não. Não acabou. eu tenho que fazer a outra parte. Qual é a outra parte? É o 3x2, ou melhor, o mais 3x2. Então, vai ser menos 2 vezes quem? Vezes 3x2. Então, menos 2 vezes 3x2 vai me dar menos com mais na multiplicação é menos. 2 vezes 3 é 6. Vai me dar 6x2. Show. Quem é a linha 2? É menos x2. Menos x2. Então, a linha 2 vai receber o quê? Menos x2 menos 6x2. Isso aqui, sinais iguais, a gente faz o quê? Repete e soma. Então, vai ficar menos 7x2. Eu boto lá embaixo menos 7x2. Tá bom? Então, vamos para o próximo? Acabou? Não, tem que fazer com isso aqui também. Tem que fazer com todo mundo. Então, a linha 2 recebe a linha 2 menos 2 vezes a linha 1. Então, vai ser o quê? Menos 2 vezes quem? Vezes 5. Então, menos 2 vezes 5 dá quanto? Dá 10. Menos 2 vezes 5 dá menos 10. Desculpa, menos 10. Show. Agora, linha 2 é quem? Linha 2 é 3. Vai ficar, linha 2 vai receber 3 menos 10. 3 menos 10 dá quanto? É igual a menos 7. Menos 7. Então, gente, o objetivo aqui é zerar quem está embaixo do pivô. Zerei. O pivô está aqui. A gente chamou ele de pivô. É sempre o primeiro elemento da primeira linha. Lembrando que tem uma diagonal aqui. Agora, quem é o outro pivô? O outro pivô, depois que eu zerei aqui, eu vou ter que zerar esse aqui, que seria o segundo pivô na diagonal. A gente desce sempre na diagonal. Isso aqui tem alguém embaixo? Não, não tem ninguém embaixo. Então, não tem mais que zerar nada. Então, eu cheguei no fim. E mais um motivo para eu dizer para vocês que nós chegamos no fim é que nós temos uma variável só, x2. Nessa equação aqui, nós temos uma variável só, x2. Então, eu já sei quem é x2. Esse 7 está aqui multiplicando. Eu jogo para lá, dividindo, eu já sei quem é x2. Então, quem vai ser x2? Esse 7 pula para cá, ele está multiplicando. Ele pula para o outro lado da igualdade, dividindo. Vai dar x2 é igual a menos 7 dividido por menos 7. Que isso aqui vai me dar quanto? 1. x2 vai ser igual a 1. Menos 7 vezes 1 dá menos 7. Então, eu encontrei o x2. Agora, Alexandre, como é que eu faço para encontrar o x1? É só substituir. Chuchu, beleza. Só substituir. Por isso que é fácil. Então, eu tenho x2 igual a 1. Eu posso substituir direto, x1 mais 3 vezes 1, que x2 é igual a 1, igual a 5. E aqui temos que x1 é igual a 5. O 3 vai para lá. 3 vezes 1 é 3. O 3 vai para lá, subtraindo, que mudou de sinal, que mudou do lado da igualdade. De um lado vai para o outro lado, troca o sinal. x1 vai ser igual a 2. Certo? Então, está aqui. A resposta é aqui. x1 é igual a 5 menos 3 vezes 1. Alexandre, ele fez diferente aqui. Ele simplesmente jogou 3x2 para lá. Ele botou x1 é igual a 5, menos, aqui está mais, foi para lá, menos 3x2. Menos 3x2. Aí, o x2 ele substituiu por 1. O x2 a gente já tem. E nisso, ele chegou à conclusão que x1 é igual a 2. Não tem problema se você substitui por lado de cá e depois joga ou joga para lá e depois substitui. não tem problema. Então, gente, chegamos à solução. Essa solução aqui é de qual sistema? É desse sistema aqui linear. Certo? Só que, pelo esse método que a gente fez, esse sistema aqui é equivalente a esse daqui. Então, esses dois sistemas aqui são equivalentes. Logo, a solução desse aqui é a solução disso aqui. Então, a solução aqui é x1 igual a 2 e x2 igual a 1. É. Essa é a solução desse sistema e também a solução desse sistema porque eles são equivalentes. Está certo? Gente, espero que tenha sido claro. Eu vou fazer mais exercícios para a gente fixar bem essa ideia. Então, gente, chegamos ao fim da nossa aula. Eu peço a vocês aí, se vocês não entenderam. Volte de novo o vídeo para ver se pega legal. Nossa próxima aula também vai ser essa de continuar com essas manipulações. A gente vai pegar uns conceitos novos também. Tá bom? Se você não se inscreveu no nosso canal, se inscreva aí. Você vai ajudar demais. Vai aparecer o nosso logotipo aqui da SOS Saber. Dá uma clicadinha aí. Se inscreva que você vai ajudar demais a melhorar cada dia mais nossas aulas. Tá bom? Você também pode curtir a gente no Facebook. Tá bom? Tem uma página lá da SOS Saber. Se curte a gente no Facebook lá. O meio de contato que você tem direto com a gente. Dúvidas, alguns comentários. Pode mandar mensagem direto para a gente também. Para a gente melhorar cada vez mais. Nosso objetivo é cada vez mais melhorar nossas aulas. Com certeza, quanto com a ajuda de vocês. Tá bom? Então, gente, até a próxima. Tchau, tchau.